Bom dia! Bom dia! Vamos que vamos, gente! Todo mundo animadão hoje? Ó, dá um joinha pra nós aqui embaixo, aperta aquele dedinho virado pra cima, só. Certo? Agora, se você quiser compartilhar, mandar esse vídeo, esse convite pros amigos, vai firme que nós vamos ficar gratos a você e a pessoa que receber pode ter certeza que vai ligar te agradecendo. Vambora! Vem com a gente! Primeiro round. O primeiro exercício, gente, do primeiro round, vai ser aqui, ó. Tá? Você vai estar aqui, vai ser o exercício de velocidade. Isso. Eu quero que você soque com força do lado. Ó, não é isso? Não é isso? Delicado. É forte, 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 certo? O primeiro é esse. Em seguida, nós vamos aquecer bastante. Você vai fazer duplo. Duplo. Então vão ser 30 segundos com o braço. O segundo, o segundo, 30 segundos, vai ser duplo. Você vai perceber. E tem o cronômetro pra você se ligar. Certo? O primeiro minuto vai ser assim. Tudo bem? Vambora. Preparou? Começou. Faça forte. E rápido. Vira. 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 Ó. Volta o braço aqui, tá vendo? Ó o braço. Ó o braço. Faça. Mudou. Dois. Dois. Se liga. Presta atenção. Tamo junto. Faça. Faça. Respira. Dez segundos. Maravilha. Vamos lá, gente. 30 segundos simples e 30 segundos duplo. Atenta. Começa só. Dá um soco, gente. Vai. Com energia. Vai. Abaixa o ombro. Duplo. Duplo. Dez segundos. Respira, 10 segundos. Vamos lá, gente. O próximo é aqui. O primeiro não foi aqui? O segundo é aqui. E agachado. Com o joelho virado pra fora, seguindo a linha dos teus pés. Ó, joelho aberto. Aqui. O que vai ser? Vai, 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 vai. E volta no agachamento. Aê! E depois, duplo, duplo, duplo. Certo? 30 segundos com um soco e 30 segundos com dois. Vamos lá? Preparou? Começou? Ó, você não sai do agachamento. Atenção. Duplo. Duplo. Aê! Deu. Respira. Dez segundos. Atenção. Começou. 30 segundos. Qual a energia, gente? Agacha, agacha, agacha. Chica o braço. Duplo. 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 Chega o braço. Força. Vambora. Deu. Respira. Dez segundos. Maravilha. Segundo round. Maravilha, gente. O primeiro exercício do segundo round é aqui. Ó. Tá? Você vai pra trás e repete. Aí a outra perna pra trás e repete. De perfil vai ficar aqui, ó. Já. Tá bom? Vamos nessa. Um minuto. Começou. Não joga o braço, ó. É conduzido. Não é isso, ó. Não é. É conduzido, ó. Isso. Vamos nessa, gente? Vambora. Levanta aí do sofá. Vamos lá. Vamos lá. Respira. Dez segundos. Começou. Isso. Isso. Respira. 10 segundos. O segundo é tudo duplo, gente. Coloca os braços daqui. Isso. Vem. Faz a atuação de tronco. Sobe. Contra o abdômen. Faz a atuação de tronco. Sobe. 1, 2. 1 e volta ao peso. Tá? Suba o máximo que você puder a tua perna na lateral. Vamos lá. Atenção. 1 minuto. Começou. Sobe. E aí E aí E aí Se inscreva. E respira. 10 segundos. Maravilha! O outro lado. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Simbora? Preparou? Atenção. Começou! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se inscreva no canal Deu, respira, 10 segundos Maravilha? Então vamos lá Começou Capricha, gente Faz atuação Sobe essa perna no máximo que você conseguir Sobe Sobe Contra o abdômen Força no braço Respira, 10 segundos Maravilha! O outro lado Começou Força na peruca, gente Capricha, torce Torce Respira 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 10 segundos Terceiro round Gente Chegamos no terceiro round Pega o seu colchonete Pega o seu colchonete Ou um cobertor Dobra uma toalha Tá? E vem pro treino Você tá aqui, ó Eu vou dar a opção 1 e 2 Porque eu sei que tem gente Que tem dificuldade de fazer exercício no chão Não é mesmo? Comigo você vai fazer Aqui Voltar Aqui Voltar Tá? Ó, você vai subir o tronco Tocar o pé Voltar Descer o tronco Abdominal Subiu o tronco Tocou o pé Voltou Descer o tronco Com o Mauro Você vai fazer desse jeito Toca Toca Mantém o quadril Fora do chão Tá bom? Um minuto Dá pra fazer, Mauro? Então vamos lá Começou 1 Tem que descer o tronco Viu, gente? Vai queimar o abdômen Tocou o tronco Respira 10 segundos Gente, vamos lá? Tensão Preparou Começou Vai queimar, viu, gente? Vamos lá Tensão Vamos lá. Respira, 10 segundos. Gente, o próximo. Deitou, flexiona as pernas. Isso. Você pode fazer tanto com a perna flexionada como estendendo a perna, tá? Beleza? O Mauro vai fazer flexionada. Eu vou fazer estendendo. Vamos lá. Você tira o ombro do chão, tá? Começou. Devagar. Tchau, tchau. Respira, 10 segundos. Atenção, o seguinte. Não se esqueça de soltar a cabeça nas mãos e não fazer força no pescoço. Olha pra cima. Aê, começou. Atenção, o seguinte. Atenção, o seguinte. Atenção, o seguinte. Atenção, o seguinte. Respira, 10 segundos. Maravilha, gente. Chegou até aqui? Esta beleza. Olha, esse abdominal é forte, queima a musculatura, porque está bem focado, bem localizado. Sem compensação, você vai esculpindo o teu corpo e acabando com a barriguinha, né, gente? Beleza? Beleza? Compartilhe. Compartilhe. Muita atenção na tua alimentação. Dê um joinha. Tenha persistência. Faça todos os dias. Faça todos os dias um pouco. Se você quiser repetir esse vídeo, se tiver gás, pode repetir. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.